E a gente começa o Jornal Cultura de hoje falando sobre o combate a crimes ligados ao racismo. Tomaram posse ontem os integrantes da Comissão Mista de Igualdade Racial e Liberdade Religiosa da OAB, subseção Ananideua. O objetivo é promover estratégias para punir os responsáveis por essas práticas criminosas. Promover a defesa dos direitos humanos fundamentais é um dos objetivos da Comissão Mista de Igualdade Racial e Liberdade Religiosa da OAB, subseção Ananideua. Em Ananideua a gente está tendo muitos casos com relação ao racismo, com relação à questão da liberdade religiosa, propriamente dita, principalmente com religiões de matriz africana, invasão de terreiros, agressões físicas, verbais. A comissão também visa combater a discriminação racial. A nossa primeira missão é fazer com que a pauta se torne representativa na advocacia. E, neste sentido, a gente pretende fazer cursos de formação, seminários, debates com a categoria. Os casos de racismo no Brasil tiveram um aumento de 68% em 2022. Foram registradas mais de 2.400 ocorrências. Já as denúncias de intolerância religiosa cresceram 106% no ano passado. O racismo religioso, as pessoas têm medo de ir à delegacia. Na grande maioria, os servidores não dão a devida atenção e nós vamos estar justamente assessorando nisso. Pegando essa pessoa que é vítima, levando na delegacia especializada, acompanhando o processo, para que a gente possa gerar dados, para que a gente possa mostrar para o Estado que isso está acontecendo e que precisa ter uma atenção melhor. E a nossa proposição com esta comissão é para que a gente possa realmente trabalhar esse racismo estrutural, institucional, buscar conscientizar as pessoas, promover políticas que possam combater essas ações. A comissão busca ainda unir esforços para promover a igualdade. A intenção da OAB é justamente unir todos para que a gente possa melhorar essa questão da convivência entre as pessoas que, entre aspas, são desiguais. Que não existe desigualdade. Na realidade, a luta é mostrar que todos nós somos iguais. Nós devemos tratar todos de alguma forma, não importa o credo religioso, não importa a cor, não importa a nacionalidade. Todos nós, perante o nosso Deus, nós estamos todos iguais.